Olá, tudo bem? Hoje falaremos sobre a administração. Sejam bem-vindos à unidade curricular avaliação e desempenho. Prontos para mais uma reflexão virtual? Muito bem, essa unidade curricular irá trabalhar com desempenho humano, fator cada vez mais predominante no mundo corporativo. Para tanto, temos avaliações, desculpem, temos avaliação de desempenho profissional. Que para utilizá-la, de forma adequada, necessita de ferramentas para avaliar o desempenho, acompanhar os mercados e as tendências. É uma realidade atual, que contribui para a construção de indicadores para a avaliação. E então, preparados para mais uma etapa? Neste primeiro bloco, iremos nos familiarizar com o desempenho humano, que deve considerar os padrões de desempenho e seus respectivos desafios. O fator humano influencia fortemente, desculpem, na avaliação de desempenho profissional. O monitoramento será considerado de forma individual e organizacional. E a mudança cultural de organizações é subdividida em capital intelectual através do RH. Enfim, compreender o desempenho humano é um grande desafio do dia a dia. Mas não é impossível, porém, indispensável para grande parte da gestão. É muito bom te ver novamente. Por hoje ficamos por aqui, mas nos vemos em muito breve. Até mais. Tchau. 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 Tchau.